Oi, eu preciso de dinheiro! Já sei! Vou vender limonada! Bom dia, Polita! Tome uma limonada! Poxa, Polvinho! Esqueci minha carteira! De só um instante que eu vou logo ali na minha casa e já te dou o dinheiro! Tudo bem, eu fiquei esperando! Tomei, Polina e Polina! Tomei, Polina e Polina! Não demorei muito, né? Aqui está o seu dinheiro, povo vinho. Nossa, muito boa essa limonada. Eu vou falar para os meus amigos virem aqui. Até logo. Se inscreva no canal, comente e compartilhe. Tchau. 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 Tchau.